Eu até tiramento E corro e pronto, ponta Esperava que eu fique tonto Não me surpreenda que eu sou tonto A minha garra surpreende A minha garra surpreende A minha garra surpreende A minha garra surpreende E eu vou dar um lugar mais para a minha garra Eu vou dar um lugar 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 Por estar aqui na terra para devolver e fazer sentidos um minuto Entre pesadelos, minuto entre pesadelos Entre pesadelos, minuto entre pesadelos Como espero não ficar aqui Eu como espero não ficar aqui Vou fugir Posso até encarar Até você e mando você se lascar Posso até encarar e mando você se lascar Corro e pujo, eu fico aqui Corro e pujo e fica aqui Eu como pujo e fica aqui Legenda por Sônia Ruberti